Agora vamos falar de insegurança. O Jacintinho, onde fica localizada aqui a nossa TV Ponta Verde, não se saiu nada bem no relatório estadual de prevenção da violência. O bairro registrou o maior número de homicídios de Maceió até 2015. E pelas ruas, não é difícil encontrar vítimas dos bandidos, viu? Maria já perdeu a conta de quantas vezes a loja dela foi assaltada. Seis, oito vezes, eu não lembro bem. Perdeu a conta de tantos assaltos, fora as ameaças que tem também. Em um dos assaltos, houve até troca de tiros e o segurança foi baleado. O rapaz que estava aqui na hora foi ferido com a bala e tinha bastante gente aqui dentro no momento. O Jacintinho é o bairro mais violento de Maceió. De 2012 a 2015, foram registrados 303 assassinatos. Esse número negativo para o bairro veio do último relatório do Comitê Estadual de Prevenção da Violência. As pesquisas foram realizadas pela UFAO, FAPEAL e Secretaria da Segurança Pública. O objetivo é identificar e avaliar as regiões mais vulneráveis e assim investir em ações preventivas. O Benedito Bentes ficou como o segundo bairro mais violento, com 292 mortes no período, seguido do Cidade Universitária com 287 homicídios. Voltando ao Jacintinho, quem mora ou trabalha aqui reclama da falta de segurança e atenção à região. Precisa sim, mas de atenção de uma forma geral, de todo o governo, não só da polícia, mas do governo do Estado, na verdade. No bairro existem o batalhão de polícia de eventos e uma base comunitária. De acordo com o comando de policiamento da capital, há rondas constantes na região, mas há deficiência no efetivo. E particularmente nesta área, a geografia caracterizada pelas grotas dificulta o trabalho policial. Em virtude dessa dificuldade geográfica, nós utilizamos motocicletas que têm um acesso mais facilitado e também os setores de inteligência integrado da Polícia Militar, Polícia Civil e da Secretaria de Segurança trabalham de forma conjunta para que a gente possa agregar informações e chegar de uma forma mais eficiente àqueles que estão praticando delitos, inclusive a questão do tráfico de drogas.